É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Estão peidorreirinho? Olha pra tela? Não, não olha. Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, olha aí, estou usando o smartwatch que eu ganhei da Banggood, o Blitzwolf. E logo vou poder dizer o que eu achei. Bom, a galera está me perguntando, doutor, o que o senhor tem visto aí da Black Friday? O que o senhor acha da Black Friday? Bom galera, bom galera, por mais interessante que eu veja as promoções na Black Friday, né? Eu continuo com a mesma tese que eu tinha antes, né? Você vê promoções de lixo, né? De lixo tecnológico, de porcarias. Eu vi, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu andei, tá? Eu fui em várias lojas ontem e hoje também, tá? Fui em várias lojas. E eu vi, cara, muita enrolaçada. Muito enrolaçada mesmo, tá? Eu observei assim, ó, televisão que estava antes da Black Friday, mil e noventa e nove, tá? Agora tem ido pra mil e trezentos e noventa e nove, baixando pra mil e cento e noventa e nove. Quer dizer, cem reais a mais do que antes da Black Friday. Tá? Então, cara, a gente tem que cuidar muito. Temos que cuidar muito porque tem muito engodo. Tem muita mentira na história da Black Friday. Tem muita mentira mesmo, tá? Tem muita coisa... Então, qual que foram as promoções que eu vi? Eu vi a 10 sendo vendido a setecentos e noventa e nove. De novecentos e noventa e nove para setecentos e noventa e nove. Lógico que seja uma promoção, tá? Eu vi... Que mais? Moto E5 a quatrocentos e noventa e nove. Realmente isso estava tecnicamente barato? Depende, né? Quinhentos reais por uma imundícia é de se pensar. Mas era a promoção que tinha nas lojas. Quatrocentos e noventa e nove moto E5, tá? Fora isso, eu vi muita televisão. Ah, J8 também. O preço de sempre, né? Só que com promoção, né? O J8 sendo vendido aí a oitocentos e noventa e nove. Não, cara, não vi promoção nenhuma. Hum. O que mais? O que que eu quero dizer pra vocês? As televisões. Cara, televisão assim ó, definitivamente. Segue uma dica aí pra quem tá querendo comprar televisão, tá? Aconteça o que acontecer. Não comprem TV da Samsung. As telas da Samsung não duram nada. As telas quebram com o vento. Quebra no pegar tela. Quebra a TV da Samsung, tá? Isso aí, eu tenho informações de quem trabalha lá dentro, lá na assistência. E me falou. Eu, inclusive, esse dia tava numa loja aí. E, cara, dei uma apertadinha na tela. A tela trincou, cara. Só com um dedo só. Eu encostei a tela trincou de fora a fora, tá? Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, galera. Realmente, as promoções que tem, você tem que cuidar. Porque é tudo em godo, tá? De R$1.399 para R$1.199. Só que fora da promoção, a mesma TV tava R$1.099. Então, cara, realmente, parece que é promoção assim, ó. Pague 4, leve 3, entendeu? Não tinha grandes promoções mesmo. Eu não vi nada, assim, que dissesse. Nossa! Tá, eu não tô falando de internet, tá? Vai ter muita gente agora que vai dizer assim. Não, entrei na internet, peguei uma promoção. Realmente, vi algumas promoções relâmpagos, tá? Vi algumas promoções relâmpagos, assim, na internet. Uma coisa escassa, velho. Coisa assim, ó. Que dura 10 segundos, 20 segundos. Acabou, não tem mais. Você não consegue mais comprar. Eu vi isso. Inclusive, até as minhas enteadas... Ah, vamos comer. A gente tava no shopping. Vamos comer um Burger King. Big Mac. Tava com promoção também, da McDonald's. Comprava 6 por não sei quanto. Daí, chegou na hora lá, não era mais 6. Era só 3 por 15. Bom, resumindo, cara. Uma hora em godo que tem. Disseram que não estava mais disponível online, né? Teve várias enrolaçadas, assim, com essa história de Black Friday. O cara achando que vai ter super descontado. E tá, tecnicamente, tecnicamente teve alguns descontos. Mas, no mais, cara, como eu falei e volto a repetir, eu queria estar enganado. Mas tudo que aparece na Black Friday ou é lixo, porcaria, que eles estão querendo se livrar. Ou é mercadoria que tá estocada nas prateleiras que eles não têm o que fazer. Daí eles dão desconto. As televisões, por exemplo, só golpe, cara. Não vi, assim, ó, uma TV nossa. Que barbada. No geral, só golpe, só historinha de dizer que tava 1500, caiu pra 1300. Só que a TV antes da Black Friday tava 1190, 1090. Cara, golpe, golpe, um atrás do outro. É pra não mentir pra vocês, ó. A única coisa que eu vi, tá? Eu achei interessante, comprei numa livraria aí, ó, 4 livros, 4 livros, tá? O Poder da Ação, Fator de Enriquecimento, Foco na Prática, Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira, tá? Não conheço esse escritor, mas 4 livros por 56 reais. Cara, eu acho que isso aqui tá valendo, porque o livro, ele tem um grande poder, né, sobre a gente. Quem dera, todos gostassem de ler como eu gosto de ler, né? Então eu acabei comprando esse, essa promoção, 56 reais, 4 livros. A única coisa que eu vi na promoção que me agradou, eu acabei comprando, cara. Porque na real, né, na real, o resto é só engana bobo. Cara, roupas. Roupas que você, 15 dias antes, tinha visto. Eu tava de olho numas roupas lá que eu queria comprar, uma bermuda, não sei o que. Cara, tinha visto por 49,90. Na semana da Black Friday, de 79 por 59,90. Quer dizer, subiu 10. Não teve promoção. Teve um possível desconto mentiroso pra elevarem os preços. E olha, galera, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Quando você acha que brasileiro tá na crise, que a situação tá difícil, olha, essa não é a total verdade, tá? Realmente, essa não é a total verdade. Porque as lojas estavam cheias, cara. Você não conseguia estacionar no shopping, tá? Eu não vou dizer que todo mundo estivesse comprando, porque realmente o pessoal tava pesquisando, o pessoal já tava meio que vacinado, não cai mais nessa, assim, tão de barbada, né? O pessoal não cai mais assim tão de barbada, de se atirar e de comprar tudo que vê pela frente. Mas, cara, o shopping tava cheio, os prazos de alimentação, assim, ó, lotaram. E a galerinha foi às compras mesmo, cara. Né? Crise eu não sei pra quem que tem. Porque, realmente, o pessoal se atira, o pessoal compra. E... Mas tem que ficar esperto, né, cara? Tem que ficar esperto. Não adianta você se atirar e chegar e comprar. Porque a loja tá dizendo pra vocês. Você não pode, ó. Vou dizer uma coisa pra vocês. No Brasil, infelizmente, sim, ó. No Brasil, a gente não pode acreditar naquela... Naquele desconto que tem ali no panfleto ali. Se você olhar praquele desconto no panfleto ali, você está ferrado. Conheça... Primeiro, acho que a primeira regra da Black Friday é a seguinte. Saiba o que você quer comprar. O que você quer comprar. Eu quero comprar uma TV, exemplo, 32 polegadas. Então você tá pesquisando há dois, três meses. Chegou na Black Friday, você sabe o preço que tava aquela TV o ano todo, né? Ou durante dois, três meses. E você vai ver se realmente tá existindo desconto. Eu posso dizer pra vocês que estou sempre acompanhando o preço da televisão. Porque eu quero agora comprar um monitor maior pra mim. E não vi promoção. É mentira. Tá? Existe alguma coisa assim, ó. Na Buxinche. Tipo... Ah, essa TV tava R$1.199. Hoje, hoje, durante uma ou duas horas, 900 pila na vista, assim, ó. No cash. Aí até acontece alguma coisa. Mas, tipo, pedalar, baixar preço e pedalar, não existe mentira, né? Não tem, cara. Não tem. Então eu acho que o segredo pra Black Friday é a gente tá acompanhando já há algum tempo. Até pra você dar risada dessas promoções mentirosas que os caras vêm querer te meter, né? Eu passei numa lojinha que eu passo, toda vez que eu vou no shopping, eu passo na frente. Cara, eu venho acompanhando o preço das coisas que estavam nessa lojinha lá de eletrônica, fone de ouvido, esse negócio, eu sempre dou uma olhadinha. E passei lá, essa semana, tava um monte de panfletinho na frente e tal. Eu fui olhar, cara, não tinha desconto nenhum. Entendeu? Era só o aparente desconto, né? Exemplo, R$60 por R$40. Mas, meu, tudo golpe, velho. O preço continuou o mesmo. Até alguns produtos que se achou que ia vender, subiu um pouco mais o valor, tá? Então, quer dizer, o golpe tá aí e cai quem quer. Eu, por exemplo, como eu mais ou menos tô por dentro dos preços dos livros, né? Eu andei a livraria toda lá procurando alguma coisa que me interessasse pra comprar. E realmente tava tudo exorbitante o valor. A única coisa que eu encontrei de promoção foi esses quatro livros por R$56. Saiu mais ou menos a R$12,50 cada um. E faz horas já que eu queria comprar dois títulos daqui e acabei pegando quatro. Então, pra mim, foi negócio. Mas, realmente, você tem que pesquisar, tem que estar muito de olho. E não era uma coisa que eu fui pro shopping assim pra comprar. Casualmente, eu tô querendo uma nova leitura, porque eu tenho... Cara, eu tenho, assim, ó, mais ou menos uns 200 livros ali, né? Então, acabei de ler o último agora, esses dias. Bom, agora eu vou pegar alguma coisa nova pra me ler. Vamos ver o que que eu vou me interessar. Acabei que eu peguei quatro livros aí. Agora tem uma leitura aí por uns dias, né? Costumo dar uma lidinha, final de semana, né? Quando sobra um tempinho, dar uma lida. Leitura eu acho que é sempre bem bom e sempre interessante. E aí, galera? Depois daquele Xiaomi que pegou fogo, né? Do... Agora aparece aí também. Teve um Xiaomi já que pegou fogo, que foi o Redmi Note 7S. E agora o Redmi Note 7 Pro, que um cara comprou na China lá, deu pro pai, disse que o pai dele tava assistindo uns vídeos, né? E disse que o troço... Diz que a bagaça simplesmente pegou fogo, prendeu fogo, né? E aí eu fico pensando aqui pra mim, que tipo de vídeos eram esses que pegaram fogo, né? Diz que o pai do cara tava assistindo os vídeos e a bagaça prendeu fogo. A Xiaomi se pronunciou e disse que nega o envolvimento com... com o fato do aparelho ter pego fogo, né? Com certeza vão dizer que é mau uso, aquela história toda. Ou que a fronha ao qual estava em cima o aparelho deve ser de péssima qualidade, não é verdade? As corporações são assim, né? Sempre tirando o corpo fora e jogando a culpa no usuário final. Segundo o usuário que comprou, né? Um cara que comprou, né? Se eu não me engano, deixa eu ver onde é que foi aqui, foi na China e deu pro pai... E o pai dele tava assistindo uns vídeos em cima de uma colcha, acho que em cima de uma cama, não entendi muito bem. E o aparelho disse que do nada prendeu fogo, tá? Então, pra você ver como realmente... Cara, a opinião que eu tenho a respeito disso é bem simples, né? Você para pra analisar que os smartphones estão ficando cada vez com processadores mais rápidos. E eu até chamei atenção quanto a isso, né? O fato do sistema, os circuitos de carga, estarem aceitando aí uma quantidade maior, né? De carga muito mais rapidamente. Obviamente, isso aí tende a ter mais possibilidades, né? De curto, até porque a vatagem sendo mais alta, o circuito necessita receber toda essa quantidade de carga e acaba que, de repente, pode acontecer algum dano naquele circuito, o aparelho do nada esquentar e, de repente, até vir a prender fogo. Na verdade, cara, comigo já aconteceu aqui já de eu estar fazendo uma manutenção no celular, alguma coisa, tipo, testando uma placa e, realmente, praticamente explodiu algum capacitor, algum resistor no circuito, né? Conforme a voltagem que você coloca, isso pode acontecer. Não é muito comum, mas realmente pode acontecer, tá? Então, eu vou colocar umas fotos aqui de como ficou o aparelho pra vocês verem. Mas eu acho que isso aí é uma contínua, né? Onde os aparelhos vão ficar cada vez mais perigosos mesmo. O cara acha que é brincadeira, mas é só você... O cara que trabalha com eletrônica que nem eu, assim, né? Você pode ter uma noção de que se os aparelhos estão carregando cada vez mais rápido e as baterias estão ficando com uma potência cada vez maior e, tecnicamente, os processadores estão ficando com o clock maior, né? E a velocidade mais rápida. Logicamente, nós temos tudo isso numa transformação de calor maior, né? E aí, realmente, um curto-circuito, alguma coisa, pode vir a incendiar um aparelho de smartphone mesmo, cara. E é uma possibilidade que não fica fora de foco, né? Nunca que você vai descartar a possibilidade de um aparelho incendiado nada porque pode acontecer, um aparelho eletrônico, né? Eu já falei no outro vídeo ali a situação, de repente, de um vazamento de gás na bateria, alguma coisa. Ou o próprio curto-circuito no circuito de entrada ali, onde vai a carga, né? Naquela parte ali onde sobe a carga pra bateria, num daqueles CIs. Ou mesmo num próprio CI regulador da bateria ali, pode acontecer. Não descarta essa possibilidade aí. E do aparelho tá prendendo fogo, tá? Galera, assim, ó. O prêmio QBostex vai ficar agora pra semana que vem, tá? Eu tô trabalhando, tô com bastante serviço aqui. Queria dar uma satisfação pra vocês, mas provavelmente semana que vem vamos ter aí os aparelhos de entrada, intermediário e flagship, tá? Não todos na semana que vem. Eu acho que os primeiros QBostex vão vir semana que vem, tá? Mas só pra complementar aí que a galera ficou esperando pra essa semana, mas semana foi bem corrida pra mim, cara. Tô com bastante serviço aí. E o pessoal tá comprando muito adesivinho aí. Tô mandando adesivo aí pro Brasil todo, tá? Então, queria agradecer e dizer pra vocês que mandem seus aparelhos pro Dr. Reclama Arrumar. Tá bom, pessoal? É isso aí. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.